No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 maiores vulcões do mundo. Monstros da natureza que, apesar de sua imensa grandeza, ainda nos mostram o quão insignificantes podemos ser diante da força da Terra. Prepare-se para descobrir onde esses colossos estão localizados, o que os torna tão impressionantes e como suas erupções deixaram marcas indeléveis na história do nosso planeta. Em décimo lugar, Vulcão Arenal. O Vulcão Arenal é um dos símbolos da Costa Rica, com uma imponente altura de 1.633 metros e uma cratera de aproximadamente 140 metros de diâmetro. Sua forma simétrica e impressionante faz com que pareça uma torre gigantesca vigiando os céus, erguendo-se majestoso em meio à densa floresta tropical. Embora hoje esteja em silêncio, no passado, suas erupções deixaram marcas devastadoras, transformando completamente a paisagem do norte da Costa Rica. No dia 29 de julho de 1968, o Arenal entrou em erupção de forma inesperada e violenta. Cinzas vulcânicas subiram aos céus em uma enorme nuvem em forma de cogumelo, e rios de lava incandescente desceram pelas encostas, criando uma cena apocalíptica. Um dos aspectos mais impressionantes dessa erupção foi a força com que rochas, algumas com várias toneladas, foram arremessadas a mais de um quilômetro de distância, atingindo velocidades de até 600 metros por segundo, mais rápidas que projéteis de canhão. Em poucas horas, três vilarejos ao oeste do vulcão foram destruídos, e uma área de 15 quilômetros quadrados foi consumida pela lava. No total, 87 pessoas perderam a vida nesse desastre. Curiosamente, uma cidade localizada a leste escapou milagrosamente da distância. Apesar da expectativa de que o vulcão permanecesse em repouso após essa erupção, o Arenal continuou a surpreender. Durante as décadas seguintes, ele teve pequenas erupções diárias, expelindo rochas, fumaça, cinzas e lava, proporcionando um espetáculo noturno onde a cratera iluminava-se com tons vermelhos, como se um gigante estivesse trabalhando em uma forja. Entre 1968 e 2010, o vulcão permaneceu ativo, desafiando constantemente os moradores da região, que aprenderam a se adaptar e conviver com sua presença. Cidades, hotéis e estradas foram planejados para ficarem fora do alcance das suas erupções. A região tornou-se um destino popular para turistas, graças às fontes termais geotérmicas naturais, que oferecem um relaxamento único, aquecidas pelo calor do vulcão. Nas proximidades, foi construído o Lago Arenal, um reservatório artificial de 85 quilômetros quadrados. Por sua localização perto do vulcão, o lago se tornou uma fonte valiosa para a geração de eletricidade. As usinas hidrelétricas instaladas nele aproveitam a riqueza geotérmica da área, e o lago é responsável por cerca de 12% da eletricidade da Costa Rica, desempenhando um papel vital no sistema de energia renovável do país. Após 2010, o Arenal entrou em um período de dormência. No entanto, seu silêncio não reduziu sua popularidade entre os visitantes. Ainda hoje, ele é uma das atrações turísticas mais procuradas da Costa Rica. Em nono lugar, Monte Bromo. Na ilha de Java, na Indonésia, encontra-se o enigmático e ativo Monte Bromo. Nomeado em homenagem a Brahma, o deus hindu da criação, este vulcão carrega não só uma relevância natural, mas também um profundo significado espiritual para os habitantes locais. O Monte Bromo é cercado por um vasto mar de areia, de tonalidades escuras, que criam uma paisagem impressionante, parecendo uma cena de outro planeta e proporcionando uma sensação surreal de isolamento. Desde 1919, o Monte Bromo foi declarado reserva natural, atraindo continuamente aventureiros e fotógrafos de várias partes do mundo. A jornada até o vulcão começa em uma pitoresca vila montanhosa nas proximidades. De lá, os visitantes podem escolher caminhar pelo mar de areia, sentindo a textura única sob os pés, ou aventurar-se em um passeio de jipe, enfrentando o vento e a areia. Após cerca de 45 minutos de caminhada, chega-se a impressionante cratera, frequentemente envolta em densas nuvens de fumaça, lembrando a todos que esse gigante adormecido pode despertar a qualquer instante. Apesar do risco constante, a verdadeira atração do Monte Bromo reside em seu perfeito equilíbrio com a natureza ao redor. Durante o nascer do sol, o espetáculo é deslumbrante. A silhueta do vulcão se destaca contra a luz dourada, compondo um cenário majestoso com o mar de areia e as montanhas vizinhas. Muitos viajantes afirmam que assistir ao nascer do sol no Monte Bromo é uma das experiências mais marcantes de suas vidas, especialmente quando a fumaça do vulcão se mistura com os primeiros raios da manhã, provocando uma sensação de fascínio e reverência. Além de suas belezas naturais, o Monte Bromo é também um centro de cultura e espiritualidade. Anualmente, durante o festival hindu de Yadnya Kassada, o povo Tengger realiza uma cerimônia tradicional na cratera. Essa prática, que remonta ao século XV, surgiu como um meio de apaziguar a fúria do vulcão e continua a atrair devotos e visitantes. Em oitavo lugar, Vulcão Mayon. Na região de Bicol, nas Filipinas, ergue-se imponente o Vulcão Mayon, famoso tanto por sua forma simétrica quase perfeita, quanto por suas frequentes erupções de grande intensidade. Com uma altura de 2.462 metros, o Mayon é considerado um dos cones vulcânicos mais bem formados do mundo. Desde 1616, quando começaram os registros, o vulcão entrou em atividade pelo menos 52 vezes, e a erosão causada por essas erupções, juntamente com a deposição de materiais, deu-lhe seu formato característico. As encostas superiores têm uma inclinação média de 75%, enquanto as inferiores são mais suaves, com uma inclinação de apenas 3%. Sua cratera possui um diâmetro de cerca de 250 metros e já foram identificados pelo menos 85 fluxos de lava. Essa simetria não só fascina os geólogos, como também atrai turistas em busca de sua impressionante paisagem. Entre as erupções mais marcantes do Mayon, a de 1814 é considerada a mais devastadora. Naquela ocasião, os fluxos de lava avançaram cerca de 8,5 quilômetros, devastando tudo em seu caminho e sepultando a cidade de Santo Domingo sob cinzas vulcânicas. Mesmo nos tempos modernos, o Mayon continua ativo. Em 2000, uma erupção lançou uma coluna de cinzas a 5 quilômetros de altura, com fluxos de lava destruindo aldeias e obrigando mais de 68 mil pessoas a evacuarem a área. Em 13 de janeiro de 2018, o vulcão voltou a entrar em erupção, emitindo cinzas que alcançaram 2.500 metros de altura e levando novamente à evacuação de mais de 40 mil pessoas. Apesar de sua força destrutiva, o vulcão Mayon tem grande importância na cultura local. Atualmente, o vulcão e seus arredores são protegidos como parte do Parque Natural do Vulcão Mayon, que visa não apenas a preservação do ecossistema, mas também serve como um local de estudo para cientistas analisarem os fluxos de lava, cinzas e solos vulcânicos. Em sétimo lugar, Monte Santa Helena. O Monte Santa Helena, localizado no condado de Scamania, Washington, faz parte do renomado Anel de Fogo do Pacífico. Ao longo de sua história geológica, já passou por diversas erupções, sendo a mais famosa a de 1980, que ganhou destaque mundial. Meses antes dessa grande erupção, os cientistas notaram sinais de atividade anormal, como a expansão da montanha, dando uma avalanche de detritos que rapidamente destruiu a face norte do vulcão. Naquele momento, o Monte Santa Helena literalmente liberando uma enorme quantidade de cinzas, gases e lava no ar, formando fluxos piroclásticos devastadores. Em poucas horas, a altura do vulcão foi reduzida de 2.950 metros para 2.549 metros, e uma cratera em forma de ferradura de 1,6 quilômetros de largura e 500 metros de profundidade foi criada. A erupção de 1980 tirou a vida de 57 pessoas e causou destruição em larga escala, com mais de 200 casas, 47 pontes e quase 300 quilômetros de estradas sendo danificadas, além de grandes áreas de floresta. A paisagem ficou instantaneamente desolada, coberta por cinzas e escombros. O evento também gerou deslizamentos de terra e inundações, afetando vilarejos ao longo dos afluentes do rio Toltle e revelando a força devastadora da natureza. Apesar da adressiva, a capacidade de recuperação da natureza surpreendeu os cientistas. Alguns anos após a erupção, observaram fenômenos impressionantes. Mesmo com a vegetação e os grandes mamíferos devastados, os lagos e rios cobertos de cinzas vulcânicas começaram a mostrar sinais de revitalização. Em menos de seis anos, muitas dessas áreas aquáticas retornaram ao seu estado saudável, com plantas e peixes prosperando novamente. A vasta área aberta deixada pela erupção também atraiu diversas espécies, que voltaram a habitar e se reproduzir na região. Grandes animais, como alces e cabras, rapidamente voltaram para as florestas ao redor do Monte Santa Helena, restabelecendo a cadeia alimentar local. Ele se tornou um laboratório natural para estudar a regeneração dos ecossistemas. Contudo, a história do vulcão não terminou em 1980. Entre 1980 e 2008, o Monte Santa Helena experimentou várias pequenas erupções, reconstruindo lentamente sua cúpula de lava. Embora essas erupções tenham sido menos intensas do que a de 1980, elas ainda serviram como um alerta para os cientistas. A formação de cúpulas vulcânicas indica que a lava subterrânea está aumentando a pressão e que, em algum momento no futuro, quando as condições forem favoráveis, uma nova erupção poderá ocorrer, potencialmente cobrindo uma área de mais de 100 mil quilômetros quadrados. As cinzas poderiam se espalhar para estados vizinhos, representando uma ameaça até mesmo para a movimentada rodovia I-5. Independentemente do que o futuro reserva, hoje o Monte Santa Helena continua a atrair aventureiros e amantes da natureza. Milhares de turistas visitam a região anualmente, explorando as trilhas desafiadoras que levam da base até a cratera do vulcão. Em sexto lugar, Monte Etna. O Monte Etna, localizado na costa leste da Sicília, na Itália, é um dos vulcões mais altos e ativos da Europa. Ele se situa na junção entre as placas tectônicas africana e euroasiática, onde a colisão e fricção constantes das placas causam intensa atividade geológica, contribuindo para o contínuo crescimento e transformação do vulcão. De fato, a altitude do Monte Etna não é fixa. Suas erupções frequentes podem fazê-lo crescer ou encolher. Em 2024, medições recentes indicam que sua altura atingiu 3.369 metros, um aumento em comparação com anos anteriores. O Monte Etna também impressiona pelo seu tamanho imponente. Sua base tem uma circunferência de 140 quilômetros, cobrindo uma área de 1.190 quilômetros quadrados, parecendo uma cidade natural, erguida na paisagem siciliana. Do cume, a vista é de tirar o fôlego, abrangendo o vasto mar Mediterrâneo e as paisagens encantadoras da Sicília. Embora o Monte Etna seja uma figura majestosa, ele nem sempre é sereno. Com várias crateras, sua principal fonte de erupções está no topo, mas suas aberturas laterais também frequentemente mostram atividade, ocasionalmente ameaçando comunidades próximas. A erupção mais devastadora registrada aconteceu em 1669, quando a lava fluiu de uma cratera lateral em direção ao sudoeste, Catânia, um evento que se tornou parte da trágica história da Sicília. Nos tempos modernos, o Monte Etna continua altamente ativo, com um aumento na frequência das erupções especialmente notável após o ano 2000. Em 2001, por exemplo, o vulcão entrou em erupção 16 vezes, e as cinzas chegaram até a Líbia, a cerca de 600 quilômetros de distância. Uma erupção significativa em 2021 elevou a altura do Etna em quase 30 metros. Apesar do perigo que representa para as áreas residenciais, o Monte Etna também trouxe prosperidade à Sicília, sobretudo em termos de agricultura. O solo rico em nutrientes resultante das cinzas vulcânicas é extremamente fértil, ideal para o cultivo de uvas, azeitonas, cítricos e outras culturas. Graças a isso, a Sicília se tornou conhecida por seus vinhedos e pela produção de alguns dos melhores vinhos do mundo. Em quinto lugar, Vulcão Semeru. O imponente vulcão Semeru, localizado em Java Oriental, Indonésia, se ergue como um gigante em diálogo constante com as profundezas da Terra. Sendo o pico mais alto de Java, atinge 3.676 metros acima do nível do mar e domina essa região histórica. Situado na zona de subducção, onde a placa indo-australiana se encontra com a placa eurasiática, o Semeru apresenta frequente atividade vulcânica, mantendo um estado quase contínuo de erupção desde 1967. Cada erupção demonstra o poder avassalador e incontrolável da natureza. A estrutura geológica do Semeru é intrigante e complexa. Parte do sistema vulcânico Denguer, o Semeru é formado por lava andesítica e montanhas íngremes que abrigam um lago de cratera e camadas de sedimentos vulcânicos. Além da cratera principal no Cume, o vulcão possui duas crateras sobrepostas no lado sul, o que faz com que suas erupções não se limitem ao topo, podendo ocorrer repentinamente em crateras laterais. Quando fluxos de lava e piroclásticos são emitidos, vilarejos no Sopé podem ser impactados em questão de momentos. Até hoje, já foram documentadas pelo menos 55 erupções de grande escala. Destas, 11 resultaram em perdas humanas significativas, evidenciando o perigo constante que esse gigante representa para as comunidades ao redor. A erupção de 4 de dezembro de 2021 do vulcão Semeru foi especialmente devastadora. Fluxos piroclásticos de alta temperatura avançaram rapidamente pelas aldeias vizinhas. Um ano depois, em dezembro de 2022, o Semeru voltou a entrar em erupção, com fluxos de gás vulcânico e detritos se espalhando por um raio de 19 quilômetros. É também um dos destinos de caminhada mais populares da Indonésia. Os alpinistas geralmente começam a jornada na pequena vila de Rondawasha, subindo lentamente as íngremes encostas do vulcão até alcançar o topo. Lá de cima, é possível contemplar a deslumbrante paisagem de Java Oriental e observar a fumaça densa que se eleva da cratera, sentindo o poder inigualável da natureza. Contudo, os desafios de escalar o Semeru vão além do terreno difícil. Os gases tóxicos liberados durante as erupções representam um perigo maior. Mesmo assim, esses riscos não intimidam os aventureiros corajosos. Em quarto lugar, Vulcão Monte Fuji O Monte Fuji, localizado na ilha de Honshu, Japão, é um icônico vulcão que fascina pela sua beleza impressionante e importância histórica. Sua presença tem influenciado profundamente o conceito de beleza e o espírito do povo japonês. Com 3.776,24 metros de altitude, o Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão, com seu cume coberto de neve durante todo o ano e um cone vulcânico perfeitamente simétrico. Essa forma imponente faz dele não apenas um símbolo nacional, mas também uma inspiração constante para artistas e fotógrafos que buscam capturar sua majestade. Apesar de ser uma atração admirada, o Monte Fuji é um vulcão ativo, formado ao longo de milhões de anos de movimento de placas tectônicas. Ele está localizado na junção das placas Amur, Okhotsk e do Mar das Filipinas, e sua evolução geológica é dividida em quatro etapas. Antigo Fuji, Fuji Prévio, Fuji Pós e Novo Fuji, com um intervalo que chega a centenas de milhares de anos. A versão atual do Monte Fuji tomou forma há cerca de 10 mil anos. O vulcão já alterou a história da região em diversas ocasiões, sendo a erupção mais notável a de 1707 a 1708, conhecida como Erupção Hoei. Esta erupção lançou uma quantidade imensa de cinzas que chegaram até Tóquio, a mais de 100 quilômetros de distância. Desde tempos antigos, a montanha é considerada sagrada tanto no Shintoísmo quanto no Budismo. Segundo a mitologia shintoísta, ela é o lar da deusa protetora das montanhas e da natureza, Konohana Sakuya Hime, a quem é dedicado o Santuário Fujiyama Hongu Sengen Taisha. Curiosamente, até 1872, mulheres eram proibidas de escalar o Monte Fuji. Hoje, ele continua a ser um importante símbolo espiritual e cultural, aparecendo em diversas obras de arte, sendo as mais famosas as gravuras de Katsushika Hokusai, como 36 vistas do Monte Fuji e 100 vistas do Monte Fuji. Essas obras retratam a montanha em diferentes estações e condições, refletindo a admiração e reverência que ela desperta. Nos dias atuais, o Monte Fuji permanece um destino muito procurado por turistas e um sonho para alpinistas. Embora escalar essa montanha não exija habilidades técnicas avançadas, para muitos, a subida é mais uma jornada espiritual do que um desafio físico. Em terceiro lugar, Vulcão Popocatépetl. O Popocatépetl, conhecido como o Gigante Fumegante do México, está localizado na parte leste do cinturão vulcânico do país. Junto ao vulcão Istaxihuatl, que se encontra ao norte, eles formam o Parque Nacional Istapopó, separados pelo Passo de Cortés. O nome Popocatépetl, que em Nahuatl significa Montanha Fumegante, reflete bem sua natureza ativa, pois está frequentemente coberto por nuvens de fumaça e registra atividades vulcânicas constantes desde tempos antigos. Relatos históricos datam de 1519, quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao México e presenciou a erupção do Popocatépetl. Desde então, foram documentadas cerca de 15 grandes erupções. As do Popocatépetl, uma joia de estudo para geólogos, que buscam compreender os depósitos vulcânicos e padrões de erupção que desvendam segredos profundos da terra. Também possui grande significado na cultura e arte mexicanas. Segundo uma antiga lenda Nahuatl, o vulcão representa um guerreiro chamado Popocatépetl, que se apaixonou por uma princesa chamada Istaxihuatl. A princesa, acreditando erroneamente que seu amado havia morralha, faleceu de tristeza. Popocatépetl, devastado pelo luto, colocou o corpo dela em uma montanha e prometeu protegê-la eternamente. Ambos teriam se transformado nos vulcões que vemos hoje, e as erupções do Popocatépetl são interpretadas como expressões de amor e tristeza do guerreiro. Essa lenda e a imponência do vulcão inspiraram inúmeros artistas ao longo dos anos. Um exemplo notável é o romance Sob o Vulcão, de Malcolm Lowry, que usa o Popocatépetl como um símbolo central, representando as lutas da vida e a imprevisibilidade do destino. Como outros vulcões ativos, o Popocatépetl traz riscos significativos, mas ainda assim é um dos pontos turísticos mais admirados do México. Segundo lugar, Kilimanjaro. Quando se fala em Kilimanjaro, a imagem que vem à mente é geralmente a de sua majestosa montanha, o pico mais alto da África. No entanto, você sabia que o Kilimanjaro é, na verdade, um vulcão ativo? Localizado na Tanzânia, perto da fronteira com o Quênia, o vulcão é composto por três cones principais, o Pico Kibo, o Pico Mauense e o Pico Shira. O Pico Kibo, com 5.895 metros de altitude, é o mais alto e o mais conhecido dos três. O Pico Mauense, situado no lado leste, atinge 5.149 metros, enquanto o Pico Shira, o mais baixo dos três, tem 4.005 metros de altura, mas foi o primeiro cone vulcânico a se formar. A história geológica do Kilimanjaro remonta a 2,5 milhões de anos, quando o Monte Shira foi o primeiro a se tornar ativo. Mais tarde, o Pico Mauense entrou em erupção há cerca de um milhão de anos. O Pico Kibo, por sua vez, é o mais jovem, formado há aproximadamente 200 mil anos. Embora o Pico Kibo seja atualmente inativo, ele ainda exibe sinais de atividade com a emissão ocasional de gases de sua cratera, o que sugere que outro surto pode ocorrer a qualquer momento. Além da atividade vulcânica, a paisagem glacial de Kilimanjaro também é deslumbrante. No entanto, essa beleza está desaparecendo rapidamente. No início do século XX, a calota polar cobria cerca de 20 quilômetros quadrados, mas em 2011, essa área foi reduzida para apenas 1,76 quilômetros quadrados, uma queda de mais de 85%. Estudos apontam que, se as atuais tendências de mudanças climáticas continuarem, as geleiras do Kilimanjaro podem desaparecer completamente até 2040. Em primeiro lugar, vulcão Mauna Loa. No coração das ilhas havaianas, destaca-se um imenso vulcão que atrai a atenção do mundo inteiro, o Mauna Loa. Embora sua altitude seja de 4.170 metros, o que realmente torna esse vulcão notável é o seu volume. O Mauna Loa possui um volume de cerca de 75 mil quilômetros cúbicos, o que, se comparado à pirâmide de Kufu no Egito, equivaleria ao volume combinado de 30 milhões de pirâmides de Kufu. Isso significa que o Mauna Loa é muito maior do que qualquer edifício da história humana. Além disso, o Mauna Loa tem uma inclinação suave, fazendo com que, à distância, suas montanhas pareçam fundir-se com a Terra, formando uma espécie de escudo gigante que é realmente impressionante. Esse vulcão é também conhecido por sua atividade constante. Desde que os registros começaram, em 1843, ele entrou em erupção 33 vezes, com erupções ocorrendo em média a cada 4 a 6 anos. O mais impressionante é que, a cada erupção, a potência entre todas essas erupções, a mais marcante ocorreu em 1950, quando o vulcão entrou em erupção por 23 dias, lançando aproximadamente 376 milhões de metros cúbicos de lava. Os fluxos de lava chegaram a uma velocidade de até dezenas de quilômetros por hora e, em apenas 3 horas, atingiram o oceano a 24 quilômetros de distância. Onde quer que a lava passasse, nada crescia. O Mauna Loa tem um valor científico imenso. No topo do vulcão, encontra-se o Observatório Mauna Loa, uma das principais instituições de pesquisa climática do mundo. O observatório registra há anos as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, fornecendo dados essenciais para o estudo das mudanças climáticas globais. A longa história do Mauna Loa não apenas moldou a paisagem do Havaí, mas também inspirou a humanidade a refletir profundamente sobre o futuro do nosso planeta. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.